Deixa a gira girar Deixa a gira girar Vai, 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 vai O amor vai sofrer Vai na mão vai chorar Deixa a gira girar Deixa a gira girar Deixa a gira girar Gira girar Gira girar Gira girar Senhoras e senhores da noite Alegram todo lugar, abrem qualquer caminho Fazem brilhar a madrugada Giram moças, malandros Giram guardiões, giram mundo A vida pede gargalhada e movimento Deixa a gira girar Vai, 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 vai O amor vai sofrer, dois amor vai chorar Deixa a gira girar Deixa a gira girar Deixa a gira girar Giram girar, giram girar, giram girar Deixa a gira 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 girar